Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou fazer uma tintura de melissa, que eu já tenho aqui nesse vidro aqui, tá? É vidro mesmo, e eu vou fazer essa tintura usando uma técnica que o pessoal usava há bastante tempo, que era colocar uma bebida alcoólica, com teor alcoólico alto, junto com a planta, junto com a erva, tá? O pessoal colocava isso em cachaça, colocava em vinho, colocava isso aqui em várias bebidas alcoólicas, até pra, digamos que, maquiar o gosto de certas ervas, né? Porque algumas ervas têm aquele aroma, aquele gosto meio chatinho. No caso da melissa, que é a erva cidreira de folha, até que não, mas eu vou usar essa bebida aqui, que eu não vou nem mostrar a marca, mas essa bebida aqui, ela já é um tipo de tintura, é claro que a porcentagem aqui de álcool é bem baixa, que é só 14%, e o que que eu tenho aqui nesse, nesse licor, nesse coquetel? Eu tenho gengibre com canela, gengibre com canela, inclusive isso aqui é muito gostoso. O teor alcoólico aqui é só 14%, pra eu ter uma eficácia bem boa na planta medicinal, pra extrair, extrair os princípios ativos, eu preciso de pelo menos 50 ou mais por cento de álcool, né? Que é aquele famoso volume alcoólico. Um álcool 70, ele é 70% álcool e 30% água, tá? O álcool 70, aí tem o álcool 96, tem o álcool 46, é o teor alcoólico junto com o restante que geralmente é água. Então o que que eu vou fazer pra atingir 50 volumes com essa bebida aqui? Eu vou colocar essa bebida e depois eu vou completar os 50, volume 50, 50% de álcool, com álcool 70%. Eu vou, de início, eu não sei quanto que vai, vai, vai caber aqui nesse vidro, porque ele tá todo cheio com a erva, mas o que eu vou fazer? Eu vou despejar aqui, tá bem duro isso aqui, ó. Aí, eu consegui aqui, essa medida aqui é 120 ml, então eu vou colocar 120 ml, ali, e o teor alcoólico que é 14, daí depois eu tenho que completar, né? Lembrando, isso aqui é canela com gengibre, esse coquetel, esse, na verdade, esse licorzinho aqui. Eu vou colocar aqui, a gente vai ver onde é que isso aqui vai. Foi bem baixo aqui, acho que nem dá pra ver ainda onde foi. Eu posso colocar mais 120 aqui, olha, mais 120 ml. Então, você tá aprendendo comigo aqui hoje, como é que se faz tintura de plantas. Então, eu tenho 200 ml aqui, né? Agora, eu vou colocar o álcool, que já tá ali na outra medida. 200 ml, pra chegar a 50%, o volume aqui, eu tenho que colocar mais 100 ml de álcool 70. Porque 100 ml de álcool 70 vai dar 70 ml de álcool puro, né? Você pode usar álcool de cereais, que também é muito bom. O álcool hidratado, 100 ml de álcool puro, puro nada, 70. Olha só, tá aqui assim, mais ou menos de álcool, tá aqui assim, mais ou menos de líquido. Então, eu tenho que colocar mais, eu vou colocar mais 100 ml disso daqui. Pronto. Tá quase, agora eu coloco mais 50 ml de álcool. Ah, coloquei mais, caraca. Aqui agora já tá quase completo, falta só um pouquinho aqui, que vai dar mais ou menos uns 50 aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Prontinho, encheu, encheu, pronto, tá cheio. Agora sim. Então, você aprendeu comigo aqui agora, como é que faz uma tintura, tá? Tintura de planta, tintura de erva medicinal. Isso aqui tem que ficar 15 dias pra extrair o princípio ativo. Melhor você guardar em local escuro e daqui 15 dias já tá pronto. Aí você pega uma peneira ou pega aquele pano de nylon pra fazer, pra coar isso daqui e deixar somente o líquido. Você vai tirar a erva daqui 15 dias e jogar fora. Isso aqui é a tintura. Por que que eu coloquei isso daqui? Pra dar um sabor gostoso, um saborzinho melhor nesse tipo de tintura, tá? Geralmente se usa, geralmente se usa de 3 a 5 ml, 3 vezes por dia, dependendo da erva que você vai tá usando. E pra qual fim você vai tá usando. Caso da melissa, por exemplo, ela tem uma propriedade interessante, que é abrir o apetite. Ela tem uma outra propriedade muito interessante, que também é tratar insônia. Sem falar em alguns outros benefícios que a melissa, ela proporciona, tá? Esse tipo de estratégia pra fazer tintura, ou usando vinho, ou usando cachaça, ou usando licores, ou usando somente álcool. Existem algumas preparações que são só a base de água, mas a água, ela é um extrator menos potente do que o álcool. Geralmente se usa o álcool porque ele é o melhor extrator dos princípios ativos. Isso que eu acabei de ensinar pra vocês, você aprende no curso de naturopatia, tá? Aprender a fazer tintura, usar óleos essenciais, elaborar os chás, fazer essas preparações de plantas medicinais. Não somente plantas medicinais, você vai aprender nesse curso, e não somente a produzir as suas próprias tinturas, né? Seus próprios medicamentos fitoterápicos pra você usar pra sua família, pra seus clientes e pacientes. Mas você vai aprender muito mais do que isso, porque o curso ele vai te ensinar mais de 20 disciplinas. A fitoterapia, que é planta medicinal, é apenas uma das disciplinas. Mas a gente tem ozônio terapia, a gente tem uso de vitaminas e minerais, uso da alimentação, a própria alimentação como coadjuvante no tratamento de várias doenças e prevenção. Você pode usar também muitas terapias alternativas, complementares, pra auxiliar no tratamento e na prevenção de várias doenças. As panques, que são as plantas alimentares não convencionais, você vai aprender a utilizar, saber ficar por dentro de toda a riqueza nutricional nesse tipo de alimento que muito pouca gente utiliza, no caso das plantas, das panques. E muitas outras disciplinas como iridologia, geoterapia, auriculoterapia, introdução à medicina tradicional chinesa, tudo isso está dentro do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. O objetivo da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é formar profissionais que estejam capacitados para o mercado de trabalho no que diz respeito a terapias alternativas, tá? Tratamentos naturais. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode exercer a profissão como qualquer outro profissional que nós temos no Brasil, né? Seja ele qual profissional for que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, a naturopatia também está lá. Assim como aquele pessoal que utiliza a numerologia, que são profissionais também. Todos esses profissionais estão dentro do Cadastro Brasileiro das Ocupações, existe a profissão relacionada. E isso é o que você vai aprender nesse curso. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural, podendo exercer essa profissão, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais. Você pode trabalhar em instituições de terceiros, como, por exemplo, SPAS, você pode ser um palestrante, você pode trabalhar em instituições esportivas. São muitas as opções que você tem com mais esse curso no seu currículo acadêmico. O curso, ele tem uma duração de dois anos. No final desses dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, tá? Podendo atuar na área. Então, o intuito da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é formar profissionais. Você não precisa ter uma faculdade para fazer esse curso. Você não precisa ter um diploma superior para fazer esse curso. Não, você pode fazer esse curso, porque esse curso é um curso de extensão acadêmica com certificado emitido por uma faculdade de nível superior, que é muito interessante para você. Então, se você ficou interessado em se tornar um terapeuta, se tornar um profissional da área das terapias complementares e alternativas, essa é a sua oportunidade. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo no seu vídeo, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dap, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Aprendemos hoje como fazer uma tintura usando álcool e usando também aqui licores, coquetel. São algumas das coisinhas maravilhosas que você vai aprender nesse curso.